Sejam muito bem-vindos, vocês estão ouvindo Ruídos, eu sou o Flávio Rodrigues, estou aqui com o meu querido amigo Todd Cavacama. E o papo de hoje é pra lá de especial, porque a gente vai falar de um tema muito importante que é feminismo e discussões de gênero na música. Uma pauta fundamental e que tem gerado debates extremamente pertinentes pra classe musical dentro e fora da academia. E é claro que a gente não ia se atrever de abordar esse assunto sem trazer uma voz feminina pra nos ensinar mais sobre isso. E é por isso que a gente tem o prazer e a honra de apresentar pra vocês a nossa convidada de hoje, que é a Isabel Nogueira. Ela é compositora, artista sonora, produtora musical e musicóloga. É bacharel em piano e doutor em musicologia pela Universidade Autônoma de Madrid, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul nos cursos de graduação, mestrado e doutorado. É coordenadora do grupo de pesquisa Sônicas, Gênero, Corpo e Música e tem artigos e livros publicados sobre música e gênero, criação sonora e pesquisa artística, além de diversos álbuns lançados. Ela também participa dos coletivos feministas Female Pressure, Feminoise e Weezwool. Tudo bom, Bel? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje. Agradeço muito mesmo. Bel, eu queria começar trazendo aqui um caso que é famoso no meio antropológico dos Estados Unidos, que foi a publicação do livro Writing Culture, editado pelo James Clifford e pelo George Marcos e lançado em 1986. O que o livro propunha era o de repensar a forma como se escreve sobre cultura. Porém, dos dez autores, só tinha uma mulher e, na introdução, o Clifford justifica essa ausência, dizendo que as mulheres não haviam contribuído para essa discussão e, por isso, não havia mais mulheres no livro. Logicamente, isso caiu como uma bomba no meio acadêmico feminista e, como resposta, foi criado um outro livro chamado Women Writing Culture, editado pela Ruth Berrar e pela Deborah Gordon, onde elas mostram que o Clifford foi, no mínimo, preguiçoso com aquela afirmação. A Bell Hooks, uma outra pensadora feminista importante, já falou diversas vezes sobre como as vozes femininas e, principalmente, as vozes femininas não brancas, nunca são elevadas ao mesmo patamar das vozes masculinas. O que eu gostaria de saber é se, no Brasil, dentro da sua experiência de anos pesquisando sobre estudos de gênero e feminismo, você sente que esse desequilíbrio entre vozes ainda é muito forte ou não e se existe uma sensação de que as coisas estão mudando ou já mudaram. Esse desequilíbrio é bem forte. Se a gente for observar, ele é bem forte tanto dentro quanto fora da universidade, tanto no meio acadêmico quanto no meio dos festivais, porque existe um certo consenso sobre não olhar para quem são as pessoas que produzem conhecimento. Uma certa ideia de que existem alguns lugares que são destinados para algumas pessoas e outros não são destinados para outras pessoas. Então, no meio acadêmico, a gente tem uma espécie de conceito construído de neutralidade em música, onde não importa quem são as pessoas que produziram, não se olha para isso, não se discute, não se pensa dentro do âmbito da graduação, principalmente, que a gente precisa, por exemplo, trazer livros escritos por homens, por mulheres, livros escritos por pessoas brancas, por pessoas pretas, livros escritos por pessoas cis, por pessoas trans. A gente tem uma espécie de domínio da cisgeneridade, por um lado, e uma espécie de domínio de quem são os autores considerados importantes e esses autores são sempre homens. Se a gente observar também, os exemplos trazidos nas aulas, eles são basicamente de compositores homens. E não se discute isso, é como se os grandes cânones, os grandes pilares fossem construídos em prol de alguma coisa que é o desenvolvimento da técnica ou o desenvolvimento da linguagem ou pertencer a um cânone e esse cânone, ele é sempre masculino, europeu, branco, cisgênero. E se a gente for observar dentro dos festivais, acontece esse mesmo elemento. Então, hoje já tem um pensamento, eu acho, principalmente dentro dos festivais de música, que é preciso ter uma igualdade dentro do line-up. Mas, ainda assim, me parece que a gente ainda está no momento do esforço, do precisamos cumprir uma cota, né? Então, tem vários movimentos já acontecendo, tanto entre grupos de mulheres quanto entre coletivos. Na Argentina já se fez, por exemplo, uma lei, na lei do cupo, que precisa ter 30% da participação de mulheres nos festivais. Mas, no Brasil, se fala pouco isso ainda. Dentro da Feira de Música de Fortaleza, se falou bastante disso na FINS. Mas, ainda assim, se vê que muitas vezes são iniciativas individuais. E essas iniciativas, elas têm um custo grande, que é um pouco remar contra uma maré, que está já instituída. Então, precisa fazer esse movimento, dizer que é importante e trazer essas pessoas. Então, dentro da academia também acontece essa desigualdade ou essa não presença de pensamento de mulheres e pensamentos de mulheres brancas, pretas, cis, trans, né? De muitas mulheres e não apenas um tipo de mulher, por exemplo, que vá servir como ser voz de todas as outras, né? Mas, pensar essa diversidade. Por quê? Porque a gente tem uma vinculação muito grande com a ideia da linguagem. Como é que a gente aprende a linguagem musical e como é que isso se coloca e como vai ter essa importância do domínio da técnica. E dominar a técnica é mais importante do que se colocar como artista. Então, se a gente vai pensando na contramão desse tipo de pensamento, a gente vai indo para uma epistemologia do se conhecer, né? De pensar quem é a gente como artista, como é que a gente se coloca e que valores a gente tem, né? De questionar a própria branquitude, de questionar a cisgeneridade, de questionar que lugar a gente teve acesso e como é que foram construídos esses privilégios para a gente estar nesse próprio curso de música. Então, a Lucy Green é uma teórica que fala bastante sobre a música como um lugar generificado e ela fala da questão de alguns lugares serem melhor vistos como lugares para mulheres e outros para homens. Ela comenta da questão do campo da proposição do conhecimento, né? Então, o campo da composição, da improvisação ou o campo do uso da tecnologia seria mais ligado a um certo modelo que estaria ligado a um pensamento masculino ou que poderia ser mais ocupado por homens, enquanto que o campo do canto, do instrumento, do ensino, de alguns instrumentos, não de todos, estaria mais ligado a um estereótipo bem visto de feminilidade. Então, se a gente for observar os cursos de música, esses números ainda estão lá e ainda se colocam como lugares difíceis, né? O campo da composição, da improvisação, da criação, da tecnologia ainda são lugares difíceis para mulheres estarem à vontade, se sentirem acolhidas, se sentirem participantes do campo, né? E aí, falando de mulheres brancas, pretas, cis, trans, né? De diversos tipos de mulheres. E, por outro lado, não quer dizer que elas não existam. Elas existem tão aí, mas elas não são reconhecidas como deveriam, né? Dentro do campo. Não são reconhecidas pelos seus pares como iguais. É um problema de todos nós, né? A gente poder olhar para esses lugares e perceber como a gente precisa de pensamentos múltiplos. A Shimamanda Dish coloca bastante isso do perigo das histórias únicas. Se a gente só tem um tipo de história, se a gente só está contando um tipo de narrativa, a gente não consegue ter uma diversidade. E, ao mesmo tempo, quanto mais a gente vai firmando e calcando aquele tipo de narrativa, menos esses lugares são acolhedores ou são interessantes. Nem diria mais acolhedores. São interessantes para outros tipos de pessoas. E me parece que quanto mais a gente puder espalhar esse questionamento, quer dizer, como é que a gente está acolhendo as outras pessoas, porque o país em que a gente está é um país estruturalmente racista e machista. E o problema do racismo, ele é maior ainda ou talvez mais fundante, né? Vem junto com a questão do machismo, mas ele é fundante do país. Então, a gente precisa observar isso e pensar como os nossos cursos de música precisam, ou a nossa prática musical, precisa estar realmente mais aberta. É isso, né? Se a gente se cala sobre isso também, a gente está ajudando o status quo, né? Está ajudando o que é. Então, acho muito importante você trazer essa questão do questionar, né? Vamos questionar, né? Por que só tem realmente homens aqui? Ou só tem homens brancos, cis? E até a gente tem essa questão agora, na primeira vacinada brasileira, ah, é uma enfermeira negra, e houve muito assim, nossa, mas por que falar que ela é negra? E é preciso a gente entender a importância de falar isso, de colocar isso, né? De afirmar isso. É, porque de certa forma, na nossa visão de pessoas brancas, isso não teria importância. Mas, e na visão dessas pessoas? Porque uma pessoa preta tem um olhar da sociedade sobre si, que é muito diferente do que eu considero que é o olhar da sociedade sobre ela, ou do que eu tenho do olhar da sociedade sobre mim. Então, a gente precisa perguntar para ela, é importante para ti dizer que tu é uma pessoa preta? É importante. É importante, com certeza, né? E a questão do contar, ela começa na gente mesmo, sabe? A questão do contar significa eu olhar quantos livros eu li de pessoas pretas no último mês, quantos relatos de mulheres eu li no último mês, quantas mulheres tem na minha playlist, quantas mulheres eu escuto. Eu consigo citar mulheres que eu gosto? Isso é um trabalho que a gente precisa fazer todo dia, olhar para as playlists da gente, olhar para o YouTube que a gente olha, e pensar assim, quantas mulheres eu apoio, eu reforço, eu sigo, sabe? Uma conta muito concreta, assim, de ler mulheres brancas, pretas, cis, trans, de ouvir mulheres, de ouvir as músicas, de apoiar, sabe? À medida que a gente vai trazendo os relatos de outras pessoas para o nosso cotidiano, a gente vai percebendo o nosso lugar também. E isso nos ajuda como artistas, como pessoas. Então, a gente vai percebendo como a nossa visão de mundo é limitada. Então, não é um elemento de assim, puxa, a gente vai estar trazendo pessoas diferentes para dar a elas uma oportunidade. Não é isso. A gente vai estar ampliando os nossos horizontes também como artistas e, com certeza, entendendo que a nossa visão é limitada e a gente precisa trazer outras vozes. Muito bem, esse é só o começo do nosso papo. A gente quer muito ouvir também a sua voz, de você que está nos ouvindo. Por isso, não deixe de acompanhar nosso programa nas redes sociais, Ruídos Podcast no Instagram, Facebook e Twitter. E visite o nosso site, ruídospodcast.com.br Bel, em um dos seus artigos você narra que esse seu encontro com os estudos de gênero aconteceu quando você foi estudar sobre musicologia na Espanha, né? E eu achei interessante que você comenta também, nesse mesmo artigo, como nessa viagem você também começou a questionar a sua própria branquitude, você relata. Conta um pouquinho pra gente dessa sua trajetória e como é que foi seu encontro com essas questões que iam pautar a sua carreira acadêmica daí em diante. Eu fiz um começo em música com oito anos, estudando piano. A experiência com o piano, que foi o meu primeiro instrumento, ela veio muito junta com a escrita e com a dança. Então eu comecei a escrever poesias, escrever contos, escrever diários, escrever cartas. E eu estudava piano, fiz aula particular com uma professora, a dona Sodrelina Lau, compositora também em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Depois fiz faculdade de música em Pelotas também. E vim até aulas em Porto Alegre. Em seguida, nas aulas e na faculdade, eu começava a questionar muito por que a gente tocava só compositores homens? E por que a gente tocava europeus? E por que existia essa ideia? E como é que a gente, estudando, era uma coisa que eu ficava pensando tanto. Puxa, se a gente é artista e a gente precisa expressar uma vida em música, como é que eu vou ter tempo de viver se eu estudo oito horas por dia? Então, se eu fico o tempo inteiro no piano, eu realmente ficava das oito da manhã às cinco da tarde, quando eu não estava estudando piano, eu estava estudando teoria, estava estudando harmonia, estava estudando história da música, e pensava, tá, mas artisticamente a gente tem que ter uma vida para expressar. Não vai dar se eu tiver que entender todos esses cânones. muitas das pessoas com quem eu trabalhava me diziam, tá, mas isso é um pouco de rebeldia, tu é jovem, né? Faz concurso de piano, faz recital, sabe? Prepara os programas que tu precisa, aprende o cânone e depois a gente conversa. E eu fiz, né? Fiz essa escola e, ao mesmo tempo, seguia pensando sobre isso. Então, eu ouvi uma vez de uma professora uma ideia de, não, não, você pergunta muito, a música não tem lugar para pessoas que perguntam muito, então você tem que estudar musicologia. Aí eu fui fazer esse doutorado em musicologia, em seguida da graduação. Eu fui para a Espanha naquele momento. Quando eu cheguei lá, eu era muito mais jovem do que todas as outras pessoas que estavam estudando. E, ao mesmo tempo, eu entrei em contato com a Cecília Pinheiro Hill, que era minha colega lá no doutorado, que estuda musicologia feminista. E ela me comentou justamente, essas tuas perguntas têm razão de ser. Então, me mostrou Lucy Green, me mostrou os próprios trabalhos dela. A gente começou a conversar sobre isso. Mas, o que eu via do olhar da diferença sobre mim, aconteceu de um jeito muito no dia a dia. Além dos temas de pesquisa, ou seja, não foi na universidade só esse elemento do me reconhecer como branca, mas, ao mesmo tempo, sul-americana. Me reconhecer como não branca suficiente. Porque tinha sido um elemento que, na minha trajetória no Brasil, nunca apareceu. Embora eu tenha uma origem de pessoas de diversas origens, mas essa branquitude, ela não fazia parte do meu questionamento. Então, quando eu cheguei lá, na Espanha, observando esse lugar de sul-americana, e de, por um lado, estranhamento, por outro lado, ser colocada num lugar exótico, por outro, um convite sutil, talvez, para se adequar, né? Então, quem sabe tu alisa o cabelo, quem sabe tu afina um pouco as sobrancelhas, elas são muito grossas, elas podem causar uma má impressão aqui, né? E eu fui observando que esse lugar de sul-americana, ele era muito definido, digamos, um rótulo do qual ia ser muito difícil escapar. E, ao mesmo tempo, isso também trazia uma vontade, para mim, de me aproximar de outros sul-americanos. Eu tinha bastante vontade de conversar com pessoas que estavam sofrendo aquela mesma coisa, sofrendo aquele mesmo preconceito, na verdade. Então, eu voltei para Pelotas, fiz um centro de documentação musical lá, na universidade, comecei a pesquisar a história da cidade, pesquisar a história musical da cidade, pesquisar fotografias, pesquisar programas de concerto, porque eu também estava interessada em um tipo de musicologia que fosse diferente dos lugares onde eu só encontrava compositores homens, que era a música escrita. Então, por um lado, eu fui buscar as intérpretes e, a partir disso, olhar as fotografias e verificar como é que elas se colocavam naquelas imagens, porque, entrevistando muitas pessoas que estavam, faziam parte dessa trajetória do Conservatório de Música, as pessoas que vinham nas falas eram mulheres. Ou seja, puxa, eu aprendi muito com a professora Dona Fulana, eu fui num concerto e vi a fulana tocando piano, isso foi muito legal. Apareciam as intérpretes e as professoras como formadoras da experiência, mas, ao mesmo tempo, nos cânones apareciam os homens, no sentido de, não, bom mesmo é esse aqui. Ok, mas a tua experiência foi formada com aquela. É, sim, ok, mas, né, bom mesmo é esse aqui. Aí eu fui pensando, que bom mesmo é esse que não é o que te formou, né? Então, eu fui pesquisar essas fotografias, né? E, com isso, veio o livro História Iconográfica do Conservatório de Música, em 2005. Veio também a criação de um curso de ciências musicais, junto com outros colegas lá na Federal de Pelotas, onde a gente teve a primeira disciplina de música e gênero, naquele momento chamava-se Musicologia II, né, lá. E, depois, eu criei aqui na URGS uma disciplina de música e gênero. Mas, observando isso, me veio muito essa questão da ausência de mulheres e eu fui buscar em que lugares elas estavam, pensando numa ideia de uma epistemologia feminista, né, para os estudos de musicologia. Agora, além da Lucy Green, que você já citou algumas vezes aqui no nosso papo, né, outra pesquisadora que influenciou o seu trabalho foi a Paulina Oliveiros, né? Inclusive, eu conheci o trabalho dela há alguns anos através do Todd, né? Eu acho que são fantásticas as vivências com a música que ela propõe. E, para quem não conhece, a Paulina Oliveiros é uma compositora americana de vanguarda e ela desenvolveu, entre diversas contribuições para a música, uma ideia de escuta profunda, né? Fala para a gente um pouquinho da influência dela nesse seu trabalho e também desse conceito de escuta que ela propõe. Ela comenta do conceito de escuta profunda como uma forma da gente se relacionar com o mundo sonoro, com a sonosfera, ela diz, e, ao mesmo tempo, o quanto aquilo ressoa no nosso corpo, no nosso inconsciente, nas nossas memórias e na forma como a gente constrói coletividade. Então, quem são as pessoas que a gente escolhe para ouvir junto? Quais são as memórias que a gente escolhe para trazer? Então, sempre quando a gente articula uma narrativa de si, uma narrativa musical, uma narrativa de ensino, uma narrativa do que for, a gente escolhe algumas coisas para trazer e outras não. Ou seja, a mesma maneira que a gente articula na escuta, que algumas coisas a gente entende como não vou prestar atenção e outras sim, eu vou prestar atenção, a gente faz na vida. Então, ela sugere que a gente não escute com julgamento, mas que a gente escute o que tem para ser escutado, que a gente escute movimentos, que a gente escute texturas, que a gente escute os sons do mundo, que a gente perceba como é que os sons se entrecruzam, como é que eles se comunicam, qual o som mais longe que tu pode ter, qual o som mais perto, como é que eles se colocam. E, ao mesmo tempo com isso, a gente também constrói comunidades. Ela sempre fez vários trabalhos em grupo, ela fazia, mesmo antes dessa pandemia, ela propunha uma escuta telemática, uma escuta à distância. E, dentro da metodologia que ela desenvolveu, ela pensou também em escuta através do corpo, que a Heloise Gold trabalha com isso, a ideia de tu pensar como é que os sons ressoam no teu corpo, como é que tu traz memórias e como é que elas estão colocadas no teu corpo. Então, tem uma relação muito grande com vários elementos da cultura oriental. E também escuta através dos sonhos, que a Ione, que foi a companheira da Pauline Trassi, então ela fala sobre Listening in Dreams, é o livro dela, e ela comenta que a gente pode escutar, tanto escutar através dos sonhos, quanto recriar o estado de sonho no dia a dia e buscar, digamos, lidar com elementos não racionais da nossa mente. Todo esse método, ele veio da Pauline a partir de entender que estudantes de música são treinados a ouvir estruturas e não som, são treinados a ouvir relações de estruturas e pensar que sentido elas fazem. Então, tudo isso leva para uma escuta racional, para uma escuta eurocentrada, para uma escuta machista também, e como é que a gente pode entender que a gente vai escutar todas as pessoas, porque faz muito sentido com as questões feministas, para mim, porque ela coloca que a gente precisa ouvir de uma forma que não inclua julgamento. Então, a expressão que ela usa é Lift of Judgment, é simplesmente deixar julgamento fora. Tu conseguir pensar em o que é que tu está ouvindo, de que é aquilo, que fenômeno é esse, escutar sonoramente o som. Então, foi muito interessante, porque eu fui vendo que a grande maioria das teorias de composição são escritas por homens. Então, como é que a gente acha uma mulher para se referir? E a Pauline Oliveiros tem esse método de composição através da escuta. Eu fui fazer, então, uma formação no centro de Deep Listening, e fiz essa formação em 2019, e fiz o segundo módulo, o módulo avançado, agora em 2020, e aí fiz, então, um grupo para fazer essas práticas de escuta profunda. Foi durante a pandemia. Foi muito interessante, porque a gente conseguiu articular a escuta através dos sonhos, a escuta do mundo e a escuta através do movimento. E, com isso, ela vai abrindo lugares da criatividade que a gente não sabia, por um lado, né? E cria um senso de comunidade muito bacana, porque a gente se reúne para escutar a partir de algumas diretrizes que o método da Pauline coloca. E me parece que a Pauline traz essa ferramenta que é esse olhar para si, esse escutar a si mesmo, a si mesma. E, muitas vezes, o que a gente escuta não é o que a gente pensava que a gente ia escutar. Isso é interessante. Agora, a gente trouxe aqui a escuta profunda, né? Que você chama em um dos seus artigos de metodologia feminista em arte sonora. E, junto com a escuta profunda, você fala também sobre o soundwalking, né? Como uma metodologia dessa. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre esse soundwalking e por que você olha para essas abordagens como metodologias feministas. A ideia do soundwalking, ela veio pela Ildegar Westerkamp, né? E pela Janete Cardiff também. Eu venho trabalhando desde 2017 junto com a Linda O'Keefe, que é uma artista sonora irlandesa e que mora em Edimburgo agora. E a gente vem pesquisando metodologias de mulheres na arte sonora e na música. A Linda O'Keefe também fez os cursos de escuta profunda com a Pauline Oliveiros. Então, a gente começou a trocar ideias a partir disso. Então, a gente gravava coisas e mandava uma para a outra. Então, como é que soa a tua cozinha? Como é que soa a tua rua? Como é que soa a tua janela? Como é que soa a tua casa antes da pandemia, né? Quanto tempo tu passa em cada lugar? Como é que esses lugares trazem memórias para ti? E a gente foi gravando coisas uma para a outra. Então, em 2018, a Linda veio para o Brasil fazer uma residência artística comigo e a gente formatou um curso de arte sonora e criação sonora para meninas, porque a Linda trabalha em uma instituição que eu faço parte também, que é o ISWAS, Women in Sound, Women on Sound. E a gente fez esse curso para meninas do colégio, de um colégio de ensino secundário. E aí a gente foi, então, para a rua para a gente poder fazer essa imersão no lugar. E com a ideia do Soundwalking, a gente vai pensar no conhecimento situado. O Soundwalking é uma metodologia que a Udergaard Westerkamp usa, usou, né? E a gente também tem a ideia do conhecimento situado com a Janete Cardiff, mas ela vem muito junto com a ideia também das epistemologias feministas, da gente se entender como um corpo no mundo, da gente se entender como pessoas ocupando o espaço público. E que essas pessoas recebem experiências, e têm experiências diferentes, a partir de como elas se sentem. E esses como se sentem têm uma relação com as experiências construídas por esses corpos que andam no mundo. Então, a gente pensou em trazer essa metodologia para a gente conseguir perceber como é que a gente entra em contato com a gente andando no mundo. Então, o Soundwalking que a gente tem feito são 30 minutos andando em silêncio grupos de mulheres. A gente para em alguns lugares, observa, né? Eu fiz essa experiência do Soundwalking no Projeto Concha também aqui em Porto Alegre, que foi um projeto de residência artística para mulheres, que eu fiz a orientação. E a gente vai percebendo como é que a gente está naquele espaço. Como é que as pessoas nos olham? Como é que o nosso corpo está? Que memórias vêm? O que a gente acessa? Que outras experiências? Quer dizer, como é que tu sente o teu corpo colocado no espaço público? Com isso, vêm muitas memórias, né? Vêm muitas memórias de insegurança, de não se sentir bem andando no espaço, de não se sentir pertencente, de sentir que os olhares das pessoas, em geral, pessoas homens, né? Sobre ti, eles são desrespeitosos. E com isso, tu sente muitos elementos que levam à aflição, à medo, à ansiedade. Então, a gente vai percebendo que a experiência desses corpos diferentes de mulheres andando na rua, eles têm essas marcas em menor ou maior grau, mas eles experienciam essas coisas que corpos de pessoas nascidas homens e que se reconhecem ainda hoje como homens não experienciam. Então, a experiência de mundo é outra. Então, a questão de ser feminista é de tu conseguir perceber que o teu lugar não é neutro, cada um de nós. Então, entrar em contato com essa sensação, né? Nesse momento, eu e a Linda estamos organizando um livro que vai ser publicado pela Rothledge no Reino Unido, The Body and Sound, Music and Performance, que vai ser, não é um livro sobre gênero, não é um livro feminista, mas ele é um livro escrito a partir do conceito, né, de som, corpo, música e performance, escrito por 25 mulheres de todo o mundo. Por que a gente resolveu fazer essa ideia? Quando a gente tem um livro todo escrito por homens, que foi o teu primeiro exemplo, a gente não diz que ele é um livro de gênero. Se a gente tem um concerto inteiro só com músicas de homens, um festival inteiro só com bandas de homens, a gente não diz que ele é um festival de gênero. Mas quando a gente tem, só por mulheres, a gente diz que ele é de gênero. Então, por que o gênero é só para algumas pessoas? Então, a nossa provocação, que foi a proposta que a gente mandou para a editora, inclusive, foi, não é um livro de gênero, é um livro sobre som. Nós chamamos as melhores especialistas da área. Então, é isso que nós estamos fazendo. Duas vezes você falou sobre cânone, né? Uma coisa que eu gostaria de ouvir você comentando um pouco mais, né? Porque, assim, as falas, ah, não, tem que tocar Beethoven, tem que tocar Bach, tem que tocar não sei o quê, porque eles são parte do cânone, né? Mas o que é isso, né? Quem que decide o cânone? E aí, se a gente pega, por exemplo, O exemplo aí do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, até um tempo atrás, é fazer a parte do cânone, o pessoal começou a questionar, né? As questões estatístas dele, e hoje ele já não faz mais parte, né? Provavelmente, daqui a 100 anos, ninguém vai fazer ideia de quem é o Monteiro Lobato, né? Então, aí, a questão é assim, né? Como você vê essa questão do cânone, né? Como que a gente, como artistas, criadores e, vamos dizer, reprodutores de arte, como você vê a gente agindo para mudar esse cânone, né? Por exemplo, é muito mais fácil eu achar, né? Compostoras homens, mesmo na música contemporânea, do que compostoras mulheres, né? A questão de acesso, né? Então, para pesquisar compostora mulher, é assim, é uma epopeia, assim, para eu achar, assim, umas compostoras que eu, né? Que eu gosto, né? E que não sejam também já super, né? Tipo, seria muito fácil eu tocar uma Caroline Shaw, uma Sariaho e tal, seria muito fácil, porque, né? Foram as que conseguiram quebrar essa barreira, mas se achar aquelas que são mais underground, e tal, é muito mais difícil do que homem, homem é muito fácil achar, porque um homem reproduz o outro, assim, né? Pois é, a pergunta é muito interessante, é bastante profunda, e é bastante polêmica, não tem uma resposta fácil, acho que se tivesse uma resposta fácil, a gente já estava implementando, porque o cânone, ele é uma disputa de poder simbólico, né? Como diria o Bourdieu, e é uma disputa de valor, de capital cultural, ele é isso. E tem dois elementos, que tu comentou também, que são muito perpetuados dentro dessa tradição de formação do cânone, uma é, puxa, é mais fácil encontrar, depende de quanto a gente procura, né? A gente começa a perceber que outras redes existem, quando a gente não se contenta com as redes que já tem, então, a gente vai achar, podem ter certeza, qualquer pessoa que estiver escutando, que se não achou, é porque procurou pouco, e isso não é um demérito, é um processo, porque sim, é mais fácil a gente achar informações sobre coisas que já têm poder simbólico, que já são parte de um determinado capital cultural, por quê? Porque se constituiu que essas são as que vão ser trocadas, vão movimentar a economia dessas trocas simbólicas, né? Todos esses termos são do Pierre Bourdieu. Ao mesmo tempo, entra muito esse elemento do que tu comentou, um homem vai reforçar o outro, então, quando te pedirem uma indicação de algum repertório, muito possivelmente tu vai indicar de algum colega teu, homem, por exemplo, que tu já conhece, porque tu realmente pode indicar, tu conhece o trabalho dele, né? Então, o que eu sugiro é esse elemento da pesquisa constante, que eu comentei antes, é porque a gente vai fazendo o repertório através da pesquisa, e realmente a gente tem dentro do cânone muito mais informações sobre homens, mas só que o que acontece é que o cânone, ele vai ser validado pelo reconhecimento dos pares na área, e claro que a gente tem muitas estruturas de reconhecimento, os concursos, as bienais, os festivais, os concertos, né? Mas, se a gente procurar, a gente vai encontrar elementos, e vai encontrar exemplos de pessoas que estão buscando virar essa roda, né? Quanto tempo isso demora para afetar os cânones, eu não sei te dizer, mas a gente vive num país em que a gente tem uma situação muito característica de países colonizados, realmente, que é que a gente busca estudar teóricos, compositores, basicamente, estou colocando no masculino porque são homens, não pelo lugar da neutralidade, mas que tenham essa bagagem europeia, digamos, ou norte-americana, mas que façam parte disso que a gente costuma chamar ocidente. Por quê? Porque a colonização nos ensinou a falácia de que a gente faz parte desse ocidente. quando a gente não é visto como ocidental por parte dessas pessoas das quais a gente está tentando reproduzir o discurso. Então, a gente cai num lugar que é de não pertencimento e não consciência desse lugar. Por quê? Porque a gente está tentando tocar Mozart, Beethoven e Bach para a gente aprender a fazer parte desse repertório. Só que, se tu for conversar com alguma pessoa que está nesses países, ela vai te olhar e vai dizer, olha, vocês não são ocidentais. Que nem eu realmente escutei essa frase, né? De uma colega pesquisadora, onde ela comentou justamente, né? Que a nossa experiência de trabalho conjunto estava sendo muito interessante, porque era uma união de uma ocidental com uma não-ocidental. E eu comentei, como assim? E ela me olhou, é? Porque vocês não são ocidentais. Por quê? Vocês se acham? E eu pensei que esse é o grande jogo, né? Do fingir que a gente faz parte de algo que a gente não faz parte. E com isso, a gente cai no lugar, que a Maria Lugones comenta, dessa identidade fraturada, né? Então, esse colonialismo, ele também é a base. Por quê? Porque a gente acostuma a fazer parte de um cânone, ou reproduzir um cânone, do qual a gente não faz parte, e nunca vai fazer. Porque se a gente começou a falar desse lugar do sul-americano, do exótico, quer dizer que essa é a nossa tag, digamos, né? Esse é o nosso rótulo. E por mais que a gente leia, ou tente fazer parte de um cânone, me parece que a nossa riqueza não está aí. Então, aí a gente também tem o elemento do quanto a teoria a gente faz no Brasil, por exemplo, e que não entram nos cânones que a gente primeiro tem que estudar, que são os cânones ocidentais, né? Esses cânones europeus. Então, por isso, me parece tão importante entender que lugar a gente vive, como a gente vive, como é que esse lugar se coloca, e como é que as nossas experiências de vida, de corpo, de escuta, se manifestam e se organizam nesse lugar. Que sentido a gente dá para essas experiências? Porque elas são formadoras, mas ao mesmo tempo, se a gente não olhar para elas como formadoras, a gente não vai validar essas experiências, né? Então, olhar para isso também, né? E pensar que esses cânones, eles precisam ser elásticos, precisam ser espiral, precisam ser desconstruídos, porque o que está em jogo é uma descolonização das nossas práticas conscientes e inconscientes, né? Então, por isso me parece importante a questão da metodologia que a Pauline coloca, no sentido da gente se escutar e ir buscando pensar como é que a gente desconstrói esses elementos que estão na nossa base. Bel, eu queria falar agora um pouquinho da sua produção artística, né? Sem dúvida, essa parte performática do seu trabalho é muito importante para que esses diálogos que você propõe na universidade não fiquem só lá, né? E acabe atingindo um público que não o acadêmico também, né? Então, fala um pouquinho da sua proposta como artista, dessa importância da criação como uma ferramenta de empoderamento da mulher e como isso se insere também na sua pesquisa. Bom, eu fui percebendo, então, com essas leituras dos textos, como muitas das experiências que eu tinha vivido ou que eu pensava ou que eu vivo como elas estão compartilhadas com outras mulheres. Então, ouvir outros relatos de outras mulheres e pensar sobre esses relatos, eles são muito potentes no sentido da gente não se sentir sozinha naqueles lugares, né? Porque uma das questões, por exemplo, de mulheres não ocuparem, não se sentirem convidadas a ocupar os lugares da composição, da produção, da criação, da tecnologia, é por não verem outras pessoas como elas ocupando aquele lugar. Então, por isso, é bem importante a gente ter essa ideia da diversidade. Então, lendo isso, eu fui pensando em situações que eu já tinha vivido que eu não me sentia tão estimulada a ocupar esses lugares. Então, pensando, por que eu comecei a compor com 12 anos, por exemplo, e não segui? Por que eu escolhi ser pianista, por exemplo? Por que eu escutei sobre isso? Aí fui trazendo, né? Então, por exemplo, mesmo que a minha professora fosse compositora, mas ela ouviu as minhas músicas e me disse, puxa, são estranhas. E eu pensei, bom, estranho é uma coisa que não é boa, digamos, né? Mas eu era muito jovem. Aí eu pensei, tá, então, melhor não fazer isso, né? Como é que essa mensagem fica tão rápido na cabeça da gente? Por que eu escolhi guardar essa memória e não outras? De, poxa, mas que sensação eu tenho compondo? Eu me divirto, eu acho legal. Por que eu não escolhi essa sensação, por exemplo? Então, eu fui retornando a esses diálogos internos comigo mesma e pensando, tá, ok, mas aí, com 17, eu comecei a compor canções, com 16, 17, compor canções. Ah, mas eu achava que eram brincadeiras, que não eram sérias. E isso apareceu muito nos relatos das mulheres que eu fui entrevistando, das mulheres compositoras. Por exemplo, mulheres com muita produção, com trilhas feitas, com canções, e eu ia perguntar, então tá, como é que é a tua experiência como compositora? Não, não é que eu sou compositora, eu faço umas músicas. Aí eu fui pensando no peso dessa palavra. Quer dizer, por que que compositora, o que que isso significa? Significa fazer uma música para outra pessoa tocar. Significa fazer a tua música, escrever a tua música. Significa dizer que tu estás, de repente, conjugando com todo aquele elemento do gênio louco que tá ali pensando a sua coisa, né, a sua música, muito fora do universo, muito em outra estratosfera. Isso é muito longa duração do século XIX, no nosso momento, né, então, os historiadores falam bastante sobre isso. Então, eu fui pensando que a minha criação vinha e ela fazia tão parte do que eu tava fazendo que eu não conseguia enxergar ela como alguma coisa diferente de mim e com valor. Então, eu fui lendo, fui observando, fui vendo, não, mas é tão valorosa quanto as poesias que eu faço. Gosto tanto de fazer isso quanto as coisas que eu escrevo, quanto os artigos que eu faço, então, eu vou fazer isso. E foi sobre a questão da voz e sobre os lugares, as primeiras coisas que eu fui fazendo com música experimental. Então, eu tinha, então, tenho essa formação em piano, nunca gravei nada como pianista em todo esse tempo como pianista e, né, eu retornei em 2008 pra uma atividade artística mais concreta, né, mais diária, pensando que isso me fazia muita falta, né. E em 2013, eu gravei um disco de canções chamado Vestígios Violeta onde eu cantava músicas de outras pessoas e fiz, pensei na concepção dos arranjos, mas em apenas uma delas eu tocava piano e cantava, que é uma música da Déia Trancoso que ela fez em homenagem ao Guilberto Gismonti, então, é um arranjo que o Gismonti fez pra piano e voz. Eu gravei isso, tá no YouTube em SoundCloud, chama Gismontiana 2, e comecei a pensar em uma forma de eu poder lidar com um tipo de conferência que fosse musical. Eu pensava que eu queria juntar conferência e música. Por quê? Porque eu tava nesse momento com uma atuação bem forte na iconografia e eu pensava se existe um tipo de narrativa que ela é considerada mais importante que outras porque faz parte do cânone, só que essa narrativa é parcial porque ela escolhe algumas pessoas pra estar dentro da narrativa e outras não, como é que eu desestabilizo as pessoas que estão me ouvindo pra terem uma experiência de se sentir desconstruídas através da minha narrativa sem que eu diga isso mas que elas experienciem isso então eu comecei a construir conferências aonde as coisas viravam música viravam ruído eu não sabia muito bem já o que que era conferência o que que era música o que que era imaginação o que que era verdade porque eu ia pensando um pouco né de que se as histórias e as narrativas foram inventadas em algum momento por alguma pessoa eu preciso inventar outras só que com isso obviamente que foi indo muito mais próximo da criação do que de manter as conferências né no meu interesse inclusive né então eu fiz em 2015 um disco junto com o coletivo Medula que eu participava aqui na URGS um álbum sobre canções desconstruídas chama Lusky Fusky e foi publicado por um selo italiano chamado Electronic Girls em 2015 então a gente pensou em um tipo de canção que questionasse esse lugar central da palavra da letra da canção da melodia então a gente foi construindo coisas que a canção tinha às vezes começava com um texto tinha um grande tempo de improviso e daqui a pouco tinha uma melodia no final ou então que a gente tinha uma melodia sempre repetida e aquela melodia estava sobre uma base super simples ou então que eu tinha um texto sobre uma base de improvisação super ruidosa né então a gente foi lidando com esse lugar do que que é ruído o que que não é o que que é canção né depois desse álbum eu fiz um pensando nessa ideia do conhecimento situado e tudo fiz o Impermanente Movimento que foi publicado em 2016 pelo selo Plataforma Records onde eu fiz uma analogia com as três deusas da cultura matricial basca que é Ilarge Egusky e Mari porque a minha avó era de origem basca e eu fui gravando sons da casa de coisas que não eram musicais então eu sentei no piano gravei o ruído do banquinho sem ter fui fazendo vendo como é que soavam todas as janelas da casa e aí fui gravando diferentes vozes né pensando que a minha própria voz poderia se diluir ou se multiplicar em várias então eu gravei usei tava naquela época muito encantada com um looper de cinco canais né então a ideia também de como os instrumentos são loop pra gente né como eles informam a produção e como a gente vai se modificando à medida que vai lidando com isso então gravei diversas vozes e fui compondo coisas né ali basicamente no que eu depois fui chamar de processo criativo pós gravação então que a gente primeiro grava e depois faz o arranjo depois organiza depois faz coisas depois né porque essa relação da gravação ela vai mudando muito e não é mais um registro só mas é algo que a criação e a produção elas estão muito intrincadas então eu já fui observando isso desde esse disco em permanente movimento mesmo que eu não tenha dado esse nome nesse momento teve depois um disco chamado Voicing que saiu em 2016 também pela Seminal Records um disco chamado Meteoro Fênix que saiu pela Mansarda Records e então vários discos de música experimental uns 10 ou 12 talvez então alguns discos junto com outras parceiras também que foi a Maya Koenig um disco com a Linda Akif que saiu pelo Estranhas Ocupações sobre um poema da Clarice Lispector chamado Se Eu Fosse Eu vários discos de sessões de improvisação com o Luciano Zanatta meu parceiro de criação aqui e a gente foi pensando em como tudo isso também poderia se conectar talvez de forma mais direta com todas as coisas que eu venho estudando de teoria feminista e eu fui pensando que eu queria fazer um disco de canções e aí saiu Pele e Osso em 2019 pela ideia da canção crônica pela ideia do relatos é menor pela ideia de eu poder condensar mais o que eu queria dizer antes desse disco Pele e Osso saiu também a gente fez um disco chamado Betamaxers que foi uma fabulação sobre o que teria acontecido no nosso país se o Betamax tivesse ganhado do VHS dentro do jeito das pessoas ouvirem vídeos e a gente fez uma fabulação sobre musicólogos que viajavam ao passado e entendiam tudo errado pensando que sempre a gente pode ser um musicólogo que viajou para outro lugar entendeu tudo errado pelo menos entendeu do nosso jeito então a gente inventou uma língua para esses musicólogos também a partir dessa fabulação porque ela tem essa relação com o que a gente entende como verdade o que a gente se coloca a gente foi pensando nessa ideia de uma trilogia que era o Pele e Osso e Semente então Pele e Osso saiu em 2019 e Semente começa a sair agora em março então é um álbum que é com banda algumas canções a gente gravou junto com outras pessoas e muito da produção foi feita durante a pandemia eu queria agora falar com você sobre o Sônicas que é o grupo de gênero corpo e música que você coordena ao lado da Antonella Pons da Jalili Petzold e da Ariadne Ferrantes na Universidade Federal do Rio Grande do Sul eu queria que você falasse um pouquinho da criação desse grupo das pesquisas que vocês têm desenvolvido por lá e aproveitando também queria já emendar vocês apresentaram um artigo no Congresso da ANPOM Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música que é o Sônicas no Instagram Ciberativismo e Redes de Mulheres na Música em Tempos de Pandemia então queria aproveitar que você falasse um pouquinho como é que foi esse trabalho nessas interações virtuais que estão em foco aí na pandemia o grupo de pesquisa ele existe desde 2014 e teve diversas pessoas já participando o Nicolas Ferrandes a Isadora Noque Martins o Carlos Ferreira outras pessoas que estavam com a gente nesse momento a gente tem trabalhado com o Sônicas a partir de entender esse lugar da música na universidade e dessas relações de gênero então a gente fez vários trabalhos já fizemos um levantamento sobre o número de alunos e alunas no curso de música está no nosso Instagram está no nosso site também que é observando esse número de homens e de mulheres nos cursos de artes no Instituto de Artes e nos cursos de música que cursos tem mais homens que cursos tem mais mulheres ainda não fizemos como não tem a documentação sobre isso para que a gente possa ver os dados não fizemos quem são pessoas cis quem são pessoas trans quem são pessoas brancas quem são pessoas pretas o grupo tem trabalhado também na questão da criação sonora então a gente trabalha com sessões de improvisação trabalha com essa ideia de trazer a escuta profunda para dentro das nossas criações e temos trabalhado também com entrevistas com compositoras de Porto Alegre para a gente entender quem são as pessoas porque esse elemento que a gente tinha comentado antes ele aparece muito esse elemento de puxa mas se eu quiser tocar compositoras quem que eu vou procurar então se eu quiser uma baixista para minha banda quem que eu vou procurar e isso dentro da universidade também aparecia muito então a gente entendeu que precisava trazer vozes de compositoras vozes de instrumentistas para que a gente ouvisse essas outras vozes então começamos a fazer em 2019 essas entrevistas e em 2020 passamos para o meio virtual já que tudo virou virtual em função da pandemia e temos então o Instagram que é Sônicas no Instagram onde a gente fez entrevistas durante todo o ano as terças-feiras com compositoras para que elas falassem das suas motivações das suas trajetórias dos seus modelos das suas referências das suas buscas então foram entrevistas muito bacanas muito emocionantes também porque também existe dentro desse elemento que a gente comentava de colonialidade também existe dentro do Brasil onde a gente muitas vezes só olha para São Paulo e Rio de Janeiro achando que ali é tudo o que tem para a gente ver do Brasil então trazer essas vozes do Sul vozes de compositoras cis de compositoras trans de compositoras brancas de compositoras pretas a gente foi buscando trazer essas vozes diferentes porque antes ainda em 2018 a gente tinha feito um ciclo de concertos mensais dentro do Instituto de Artes da URGS que eram concertos mensais só com obras de compositoras mas também pensamos que precisava ir além de estar só dentro da instituição universidade aí também o grupo de pesquisa se associou com o Sonora Festival Internacional de Compositoras e fizemos três edições do Sonora Festival de Compositoras em Porto Alegre então foi uma associação dos dois grupos e em 2020 passamos para o Instagram Muito bem chegamos ao fim do nosso programa Bel que prazer ter você aqui falando sobre todos esses assuntos com a gente acho que eu e o Todd falamos em nome de todos que estão ouvindo também uma aula e muito importante ouvir tudo isso assim pra gente como eu comentei aqui em off é muito é provocador pra gente pensar sobre essas questões e por isso mesmo muito necessário né então a gente não teria como falar sobre tudo isso sem a sua presença aqui então a gente agradece fala desde já que as portas estão sempre abertas do Ruídos pra você pra trazer outros temas mas a gente discutir outras coisas aqui pra gente vai ser um enorme prazer vai aprender muito mais e agora a gente passa a bola pra você fica à vontade quero agradecer o convite também muito bom conversar com vocês aqui hoje vou comentar de novo as redes então que o Sônicas Urgs tá no Instagram e eu o meu trabalho artístico no Instagram tá como Bel Underline Medula e no Spotify também Bel Underline Medula e no Bandcamp como Isabel Nogueira vai ser muito bacana receber os contatos receber né qualquer conversa qualquer ideia que queiram colocar agradeço muito muito obrigado mais uma vez Bel e reforço aqui que as portas estão sempre abertas e também pra quem tá nos ouvindo a porta também tá aberta pra falar com a gente através do nosso e-mail por exemplo que é qual Todd? ruídospodcast arroba gmail.com também temos o nosso site oficial que é qual Todd? ruídospodcast ruídospodcast.com.br estamos também nas redes sociais Instagram, Facebook e Twitter ruídospodcast a gente espera as suas mensagens lá os seus feedbacks muito obrigado pra você que tá nos ouvindo até agora um grande abraço e até mais valeu falow falow Amém.